Olá, eu sou a psicóloga Tayhara Maronese e hoje no Abraço Virtual convidamos a psicóloga Monique Dorman para falar sobre crianças em idade escolar em tempos de pandemia. Para quem está chegando nesse espaço agora, todas as segundas, nas redes da Manoela Dávila e do Instituto E Se Fosse Você, conversamos sobre saúde mental em tempos de coronavírus. Falar sobre saúde mental nesse momento é um grande desafio. Por aqui sempre reforçamos que está tudo bem, não está tudo bem. São muitas coisas para lidar e no Brasil vamos além da pandemia. E o que acontece do lado de fora também nos afeta, interfere, reflete no que acontece do lado de dentro. Então, precisamos lidar com ansiedade, medo, revolta, indignação, incertezas. Buscamos aqui contemplar um pouquinho do que cada um e cada uma está vivendo. Mas como também já falamos em outros momentos, estamos todo mundo numa pandemia, todo mundo sofrendo e sendo afetado de alguma forma, mas nós não estamos todos no mesmo barco. Então, alguns vídeos podem fazer mais sentido ou com alguns a gente vai se identificar mais do que outros. Por exemplo, hoje vamos falar sobre crianças em idade escolar. E sabemos que nos deparamos com diversas realidades. São escolas públicas e privadas, cada município, cada estado, cada escola está lidando de uma forma diferente. Acompanhe as dicas da Monique e conta para a gente aqui nos comentários quais são os teus desafios para lidar com a saúde mental neste momento. Olá, meu nome é Monique Dormann e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre criança em idade escolar, nessa época de pandemia e distanciamento social. Queria começar agradecendo a minha colega Tayara pelo convite. Eu fico muito feliz de poder dividir um pouquinho da minha experiência com vocês aqui no Abraço Virtual. Eu sou psicóloga, eu tenho especialização em psicologia escolar e também educação inclusiva e estou concluindo a pós em psicoterapia individual, sistêmico e integrativa. Eu atuo como psicóloga clínica em consultório e trabalho como psicóloga escolar em um colégio particular da Grande Porto Alegre. Também sou colaboradora da Comissão de Educação do Conselho Regional de Psicologia. Bom, essa pandemia levantou diferentes sentimentos nas pessoas, né? e cada pessoa está lidando de uma forma diferente. Eu percebo que os sentimentos mais comuns são tristeza, insegurança, ansiedade. E não é diferente nas crianças. Nessa faixa etária, nessa fase do desenvolvimento, as crianças são como esponjinhas, né? Tanto na aprendizagem, porque aprendem muito todos os dias, quanto na questão dos sentimentos. Então, se elas estão convivendo com adultos que estão se sentindo inseguros com a questão do trabalho, financeira, isso, automaticamente, a criança absorve isso e também passa a sentir essa insegurança. E demonstrar do jeitinho dela, né? Nesse momento, surgem também as dúvidas, né? As perguntas. Elas chegam e perguntam para nós. Mamãe, quando é que a gente vai poder ver a vovó de novo? Quando é que a gente vai ver o vovô? Quando é que a gente vai ao shopping? Ou, quando é que eu vou poder ir na escola de novo? E eu entendo que, para os adultos, é bastante frustrante e difícil não ter uma resposta para essas perguntas. Mas eu penso que, nesse momento, a melhor resposta seria Bom, a gente vai ver a vovó, vai ver o vovô, vamos ao shopping. Você vai voltar para a escola quando estiver seguro de novo, né? As escolas, seguindo as orientações dos órgãos competentes, iniciaram, então, esse período de aulas remotas. E cada escola, dentro da sua realidade, optou pela forma que ficava mais adequada para si. Então, tem escolas que estão imprimindo atividades e a família passa lá, busca essas atividades para serem feitas em casa. Tem outras escolas que mandam por e-mail ou pelas redes sociais, e aí os pais repassam para as crianças e para os adolescentes essas atividades. E outras escolas ainda que adotaram plataformas de ensino para aquelas crianças que têm mais condições, como um celular próprio ou um computador, para acompanhar essas aulas síncronas e assíncronas, né? Mas as perguntas que eu mais escuto dos pais que eu acompanho são essas, né? Mas, Monique, é possível que eles aprendam nesse método online? As crianças vão dar conta dessa aprendizagem? E ainda, isso que a escola está fazendo de atividades remotas é igual à escola? O ensino à distância vai substituir a escola? E a resposta é óbvia, né? Na verdade, não. Não é igual à escola. Não é igual porque a escola é convivência. A escola, nesse período do desenvolvimento, a infância, a adolescência, é o momento que eles têm contato com outras pessoas que não só da família. É quando eles se desenvolvem na questão social. Então, é muito importante nessa faixa etária. Mas, sim, respondendo a outra pergunta, é possível que eles aprendam de forma online também. Claro, não serão as mesmas aprendizagens, serão outras, mas talvez tão ricas quanto. E isso que a gente tem que pensar um pouco. Duas aprendizagens que vão ser essenciais nesse momento, que são muito importantes para as crianças. Primeiro, a questão de manter-se em contato com a escola, manter-se conectado com a escola. Como isso é importante? A criança não vai ter essa percepção de que, bom, a minha professora me abandonou, ela não me manda mais nada, ela não procura mais os alunos. Pelo contrário, eles vão ter esse registro de que, bah, a professora está na casa dela, cuidando dela, cuidando de si, e automaticamente cuidando de mim e dos alunos. Isso é muito importante. Esse entendimento de cuidado de si, do outro e do mundo, é um dos princípios da base nacional curricular comum, que é o que orienta as escolas hoje. E nada melhor do que a prática para ter esse aprendizado. Além disso, também mantém conectado com os colegas. Algumas escolas estão promovendo espaços para que as crianças se encontrem online, possam conversar, trocar, seja através de grupos nas redes sociais ou através de plataformas em que as crianças se reúnem e podem ver os amigos. São momentos muito importantes para a sociabilidade também. E, claro, outra questão muito importante nesse momento de aulas remotas é a questão de manter o cérebro se exercitando, né? Não fazer ele parar. É importante que a criança entenda que é importante estudar o quanto isso faz bem, o quanto isso não é para agora, é para o futuro dela. Então, independente do que está acontecendo agora, ela igual pode aprender outras coisas que vai ser para o futuro. Outra pergunta e comentário que eu ouço muito dos pais é aquela questão. Nossa, eu tenho que dar conta do meu trabalho, que muitas vezes está de home office ou tem que sair para trabalhar e deixar a criança com outra pessoa. Então, eu tenho que dar conta do meu trabalho, eu tenho que dar conta de arrumar a casa, eu tenho que dar conta de fazer a comida, eu tenho que dar conta de cuidar dos filhos e ainda tenho que dar conta das atividades da escola. A escola está exigindo demais. Eu ouço muito isso dos pais, né? E é aí que a gente tem um alerta, né? Porque, na verdade, e é isso que eu respondo a eles, as atividades não são para os pais. As atividades são para as crianças. Claro que a professora vai promover a atividade com a família, porque nesse momento, isso é muito enriquecedor. Então, vai ter uma atividade, assista ao filme tal com a sua família, e depois discuta, grave um vídeo e envie para a gente. Ou faça a receita desse bolo no final de semana, poste na rede social, a imagem para que todos possam ver e compartilhar. Terão tarefas assim. Mas as tarefas do dia a dia das crianças em idade escolar, elas são principalmente para as crianças, para a aprendizagem delas, né? Então, pensando nisso, eu separei algumas estratégias que são como dicas, né? Para esse momento de distanciamento em que as crianças estão com atividades remotas, tá? Então, a primeira estratégia que eu acho importantíssima é os pais devem oferecer um espaço adequado para os seus filhos. Espaço adequado para estudos, né? Então, é... Oferecer uma mesa, uma cadeira em que ele possa sentar, colocar o livro, o caderno, o computador, que seja conforme a escola, ou o celular, um celular com bateria, que tenha lápis, borracha, com iluminação adequada, não pode estar muito escuro. Desligar o aparelho de televisão, porque isso é muito distrator para criança. E se tiver um irmão menor, por exemplo, conseguir distrair esse irmão, porque crianças pequenas têm mais dificuldade de entender que o humano ou a mana precisam de concentração nos momentos de estudo. Então, é organizar esse espaço e propiciar que essa criança consiga, naquele momento, manter foco e atenção na atividade. Isso é o passo número um, né? Como segunda estratégia, também muito importante, é a questão de dar autonomia para o seu filho. E aí vocês vão ver com o seguinte questionamento. Monique, tu acha que ele vai fazer atividade sozinho? Tu acha que ele vai conseguir? Ele não consegue, ele precisa da minha ajuda, ele me requer o tempo todo, ele me chama e eu não consigo fazer as minhas coisas sem que ele me peça ajuda. Esse tem que ser um combinado da família, né? Sentar com o seu filho e dizer, filho, agora é o teu momento de escola. É o momento que tu vai estudar, tu vai ler, tu vai fazer as atividades do teu jeito. Não tem importância se estiver errado. A professora vai corrigir e vai te ensinar do jeito certo. Esse é o mais importante agora. É que ele consiga se dar conta que ele precisa ter essa autonomia. Claro que se ele insistir em pedir ajuda, principalmente crianças na fase de alfabetização vão pedir ajuda para ler, para entender qual é o exercício. Então, sim, nesse momento que tu possa fazer a leitura para ele e orientar o que tem que fazer. E somente isso, né? Tem muitos pais preocupados, olha, eu não sei fazer essa atividade, eu não estou conseguindo fazer. Não, tem que deixar a criança fazer e ir do jeito dela. Se não for o jeito que a prof está pedindo, isso é informação para a professora. Isso significa que a forma com que ela deu a instrução não foi suficiente e ela precisa rever para uma próxima atividade. Assim como se vierem várias atividades todas certas de casa, a professora tem o entendimento de que, bom, se os 30 alunos conseguiram fazer a atividade, vamos dar continuidade no conteúdo, vamos para o próximo, porque esse já está aprendido. Só que a prof não sabe o quanto a família sofreu em casa para tentar ajudar o aluno. A intenção da escola jamais é fazer com que os pais se tornem professores dos alunos, bem pelo contrário. A intenção é justamente poder ajudar o aluno a se desenvolver dentro de casa e seguir com a aprendizagem. a aprendizagem. Então, deixe o seu filho fazer atividade sozinho, incentive ele a fazer atividade sozinho. Esse é um ponto essencial na autonomia. Seu filho está pedindo ajuda? Filho, não. Agora é o teu momento de escola. Tu vai fazer sozinho, tu consegue, tu sabe, não te preocupa, não precisa ter medo. e principalmente depois que ele tentar, por mais que não esteja completamente correta a atividade, de poder dizer para ele eu tenho muito orgulho de ti porque tu tentou fazer sozinho ou porque tu conseguiu fazer sozinho. Esse feedback os alunos precisam constantemente. Eles têm sala de aula com a prof, então em casa eles também precisam. Para os adolescentes, que eles muitas vezes dizem eu não entendi essa matéria, não estou entendendo, não vou mais estudar, eu vou largar. Eu recebo muito aluno com essa queixa. A gente tem que ensinar eles a terem essa autonomia também. Então, não entendeu? Não, não entendi. Assiste uma videoaula sobre esse assunto. Ou se o professor mandou videoaula, assiste de novo essa videoaula. Ah, mas eu assisti. Assiste mais uma vez, com calma, anota as partes principais. Tá, mas mãe, já assisti, não estou entendendo. Bom, então de que forma tu vai conseguir falar com o teu professor para tirar as tuas dúvidas. Seja pela rede social, seja mandando um bilhete para a escola, seja anotando na própria atividade, né, professor, eu consegui fazer até aqui, faltou essa parte que eu não estou conseguindo. E aí, quando mandar para a escola, o professor vai ter esse retorno de que, bom, isso aqui eu preciso retomar, esse conteúdo aqui não está bem fixado ainda, a gente ainda precisa rever algumas questões. então é muito importante ter essa comunicação com a escola. Também é importante, e aqui eu falo várias vezes a palavra importante, porque realmente tem várias questões que a gente pode destacar, né, dentro desse, dessa situação que a gente tem que levar em consideração, né. Esse momento, essas atividades não podem se tornar um peso para o seu filho, para a sua filha, não podem se tornar algo que desgasta emocionalmente. Tem que ser atividade, serão atividades, tem que ser um momento que ele consiga se concentrar, fazer com calma, se tiver dificuldade, está tudo bem, a escola pode retomar esse conteúdo, o professor pode retomar esse conteúdo. As escolas não querem que as crianças retornem para a sala de aula depois com tudo dominado, com tudo aprendido, não é esse o intuito. Bem pelo contrário, as escolas, a cada início de ano letivo, as escolas sabem que precisam avaliar os alunos e reavaliar depois as férias, por exemplo. E esse momento não vai ser diferente. No retorno, as escolas farão os diagnósticos individuais dos alunos para poder avaliar aquilo que eles precisam retomar, aquilo que foi, ok, os alunos conseguiram dar conta desse conteúdo. Então, aquilo que não deu, não estou dando conta, está difícil, ok, vamos para o próximo e assim a gente vai até que a gente consiga tornar essa aprendizagem, esse momento em casa mais prazeroso e aí a criança consegue se dedicar um pouco mais, se sentir mais segura, isso é muito importante. com relação às estratégias, né, essa foi a segunda, dar autonomia, deixar ali fazer sozinho. A terceira estratégia é ter uma rotina, ela tem que ter um horário para acordar, pode ser um horário mais tarde, isso não é um problema, mas tem que ter um horário, acordar mais tarde, tomar café, almoçar, um horário de estudo, horário do banho, para brincar e o horário da janta, né, por que isso? Crianças que não dormem direito, que não se alimentam direito, ficam mais cansadas, ficam mais irritadas, não têm disposição para estudar, não têm disposição para ter foco e atenção na atividade, que é tão importante. Então, estabelecer uma rotina é organizar essa criança, é ajudar ela a dar conta dessas responsabilidades que ela tem. E falando em responsabilidade, a quarta estratégia é dê tarefas de casa para o seu filho. Isso vale para a vida toda, né? Ah, Monique, mas em que momento que eu tenho que começar a dar, né? Eu sempre assisto àqueles vídeos do psicólogo Marcos Meyer, ele fala muito isso sobre essas, dê essas tarefas ao filho, porque isso desenvolve respeito. respeito em que sentido? No momento que a criança entende que as coisas não são todas dadas a ela, que ela precisa se esforçar dentro de casa também, ela tem as suas responsabilidades, ela dá valor às responsabilidades dos pais, dá valor aos pais e aprende a respeitar. E a idade melhor para iniciar com essas tarefas dentro de casa é assim que ela tiver habilidade motora para isso. Então, desde pequenininho, aprendeu a andar, já está mais ou menos dominando esse andar, entrega um copo de plástico e diz, filho, me ajuda a mãe a tirar a mesa. Leva o copo de plástico na pia. Quando a criança se desenvolve um pouquinho mais, bom, então agora já pode ajudar a tirar o restante da mesa. Desenvolver um pouquinho mais secar a louça, quem sabe mais um pouco já está lavando a louça, arrumar o seu quarto, organizar a casa, botar a roupa suja no cesto. Essas são tarefas do dia a dia que qualquer criança e adolescente principalmente tem que estar dominando. Então, são importantes e, como eu disse, geram respeito. E a quinta e última estratégia é ter um momento com o seu filho. Essa também não é só para esse momento de pandemia, mas nesse momento ainda mais. Assistir um filme juntos, fazer uma receita juntos, brincar, jogar, esses momentos são muito importantes. Esses momentos são aqueles que geram memórias de afeto, memórias positivas e que são os que o seu filho vai guardar para o resto da vida. Então, falando em boas lembranças, eu quero deixar aqui uma reflexão para vocês, como é que você quer lembrar desse momento de distanciamento social, nesse momento de pandemia na sua história? E como é que você quer que o seu filho lembre desse momento de pandemia e de distanciamento social em que ele passou boa parte do tempo dele com a família? então fica aí essa reflexão e é importante lembrar que as vivências é o que são a verdadeira aprendizagem. Tá bom? Então é isso, muito obrigada, obrigada pela oportunidade, um beijo e até a próxima! E aí Legenda Adriana Zanotto